Where the Viadoc looms, like a bird of doom, as a ship, a crack, where secrets lie, and the border flies, and the humming wires, and man, you know you're never coming back. Capital, The Bee, e mais, escola, Dana James, Daniel, incomparável. Toma sua filha da puta Ela foda com a mana que ama, tramado, juba Toma sua filha da puta Toma sua filha da puta Toma sua filha da puta Capital Jovem, e mais, escola, Dana James, Daniel, incomparável Toma sua filha da puta Viu a grogada na cintura Novinha tente o tesão Viu castralha, paga o dinheiro Puta vem pelos cordão Elas gozam e sentem atração Dos menor que tá no plantão Que come forte Toma sua filha da puta Toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão E aí 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 Pina e a Pina e a Toma sua filha da puta Pina e a Pina e a Sa Fata